Eu tô de volta! É sim, pessoal! Agora na internet, num canal só meu. Produzido por mim, feito aqui em casa, com histórias inéditas e muitas brincadeiras pra criançada e pra toda a família. Conheça meu canal agora! É, olha que bonito, ó. É youtube.com.br Canal do Júlio Oficial. Dá um pulinho lá, se inscreva e no dia 12 de outubro, começa a bagunça! Tô esperando vocês! Júlio, Júlio, Júlio no YouTube.